Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Samira El Saif. Seja bem-vinda, professora Samira. Obrigada, professor. A Samira, ela é formada aqui em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, depois seguiu no mestrado e agora está terminando, concluindo seu doutoramento também no IFCH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, sobre essas questões ambientais em geral e especificamente na Terra do Meio, que é o tema do nosso programa de hoje. Conflitos ambientais e especificamente na Terra do Meio. Gostaria de começar, professora Samira, perguntando das características. Onde fica a Terra do Meio e quais são as suas características? O meu tema principal são os conflitos socioambientais, na verdade. E a Terra do Meio é uma região na Amazônia que fica no centro-sul do Pará. É conhecido por Terra do Meio porque há várias interpretações. A mais comum delas é porque se situa entre os rios Xingu e o rio Iriri. Então, a região que está dentro destes limites é considerada Terra do Meio. Entretanto, há várias outras interpretações e uma das mais fortes também é porque ela está totalmente circundada por terras indígenas. Quase totalmente circundada por terras indígenas. E na minha tese eu desenvolvo uma teoria de que o nome poderia cair muito bem também, porque é uma região que está circundada por muitos conflitos de interesse. Muitos interesses de naturezas antagônicas, inclusive. Ou seja, pode ser também até metaforicamente em meio a conflitos, né? Terra do Meio e meio a conflitos. A região mesmo tem sido poupada porque é de difícil acesso. Tem sido de difícil acesso. Entretanto, com o avanço da infraestrutura, sobretudo de estradas, ela tem sido, por um período de tempo, foi bastante ocupada no sentido de ser explorada. E é bom, professora. Então, agora localizando no Pará, né? Essa região, digamos, bem delimitada. Centro-sul do Pará. A pergunta que gostaria de fazer em seguida é quais são os principais grupos humanos que lá estão e que constituem o centro dos conflitos? Porque, evidentemente, temos, como a professora disse, grupos indígenas circundando. Temos outros grupos. Então, quais são os principais atores nessa região? Então, a gente pode dividir pelos grupos locais e pelos grupos, digamos assim, os externos, né? Os locais, se a gente for realmente limitar a região entre o Xingu e o Iri, ou entre a BR-63 e o Xingu, a população que está dentro, que já estava dentro desse território, é a população majoritariamente de ribeirinhos, são grupos de moradores extrativistas, grupos indígenas, alguns assentamentos, alguns colonos do INCRA, mas esses assentamentos não foram muito bem sucedidos. e aí você tem as pessoas que tentam explorar economicamente esse território. Até pouco tempo, esse território não era, não tinha sido, não estava regularizado, não tinha sua destinação fundiária certa, enfim. Era uma região com muito pouca presença do Estado, né? Então, alguns grupos, principalmente de fazendeiros, de madeireiros, e também de garimpeiros, entraram nesse, começaram a invadir, digamos assim, esse território, cada um explorando o que mais lhe convinha. No caso dos madeireiros, ele é a principal, eu acho que a principal realmente fonte de interesse ali eram as madeiras, claro, as árvores consideradas nobres, mas principalmente o mogno. E como é que se dá, por exemplo, no caso dessas populações e até mesmo com um grupo com interesses econômicos mais ou menos fortes, no meu caso dos madeireiros, como é que se dá, como é que eles conseguem, por exemplo, na medida em que não é algo totalmente legalizado, como é que se dá o escoamento disso? Porque se, não só por dois aspectos, o aspecto logístico, que você tem que ter a logística do escoamento, mas você tem que ter também mecanismos, algum tipo de mecanismo de legalização desse produto, que tem que passar para ele entrar no mercado, ele precisa ter algum tipo de comércio, comprador, vendedor, quer dizer, como é que funciona isso, professora? Veja, a questão da legalização e mesmo da fiscalização é algo muito recente. A gente pode ficar aí do fim dos anos 90 para cá é que começa a preocupação e, efetivamente, começa uma fiscalização é quando essa região começa a ser transformada em várias unidades de conservação. Então, a gente chama de... Nessa região foi criado um mosaico de unidades de conservação. O que é um mosaico de unidades de conservação? São várias unidades de conservação justapostas, uma fazendo limite com a outra, de várias naturezas, unidades de conservação, de proteção integral, unidades de conservação, de uso sustentável e também de outras áreas preservadas, como é o caso de duas terras indígenas que foram criadas nessa região. Entre 2004 e 2008, basicamente, mas os estudos para que essa região se transforme em unidades de conservação, em mosaico de unidades de conservação, começa ali no fim dos anos 90, início dos 2000. Em 2002, termina o estudo e a primeira proposta de mosaico. Quer dizer, então, na verdade, tem uma mescla de diferentes estatutos jurídicos. Quer dizer, algumas são terra indígena, que tem uma legislação, outras são de certos tipos de unidades de conservação. É uma região bastante complexa, porque, além de ter bastante... diversos tipos de unidades de conservação, você tem diversos tipos de sobreposições de jurisdição também, você tem jurisdição municipal, estadual, federal, às vezes uma se sobrepondo à outra. Às vezes, terras legalizadas pela FUNAI, que são sobrepostas por assentamentos do INCRA, ou assentamentos do INCRA que são sobrepostos por terras indígenas, enfim. Então, professora Samira, pelo que eu estou entendendo, isso também contribui, o fato de ter essa situação mesclada, contribui, então, para que seja a porosidade de, por exemplo, os madeireiros conseguirem tirar suas mercadorias. Isso é justamente o fato de que não é uma coisa única. Imagina uma região imensa de proporções, de tamanhos de muitos países que existem por aí, né? E bastante preservada até um dado momento, que começa a ser, digamos assim, comida pelas beiradas e também em alguns pontos centrais. O que acontece? Você tem grupos muito fortes, às vezes quadrilhas mesmo, que chegam nessa região, se apostam de proporções de áreas muito grandes, às vezes gigantescas mesmo, como foi o caso de uma grande grilagem de terras que aconteceu nos anos 90, foi até agora, até agora há pouco, que eles foram realmente, que eles perderam todas as ações, que foi o grupo do Cecílio Almeida, CCR Almeida, que inclusive tem muitas concessões rodoviárias aqui no Sudeste, né? Eles grilaram uma área dentro dessa área que foi transformada em unidade de conservação, praticamente todo o mosaico, assim, é de uma área muito grande, realmente. E aí o que acontece? Eles constroem, não foi o caso do Cecílio, né? Aliás, tem muitos conflitos entre grilheiros, um querendo manter o seu... o seu... o seu cunhão. Se dizendo dono daquele pedaço de terra, aí vem outro que diz que aquela terra é dele, e muitas das mortes eram provocadas, inclusive, por isso. Bom, esses fazendeiros, digamos assim, eles constroem pequenas... pequenas, não, grandes pistas de pouso no meio da floresta. Geralmente, geralmente, as áreas de derrubada são próximas aos rios. Ah, então aí tem escoamento pelo rio. Quase que totalmente pelos rios, mas você tem muitas estradas ilegais, muitas pequenas estradas. São milhares e milhares de quilômetros dentro daquela região de estradas ilegais construídas por madeireiros. E que também, como pelo rio você consegue avançar bastante, também a estrada pode estar lá adiante e você consegue retirar. Sim. É. Bom, pode perguntar. Não, mas é que justamente, Samira, o que acontece é que, fora a região em si, você imagina que tenha que ter... não sei se é receptador, isso seria uma palavra um pouco forte, mas, quer dizer, você tem que ter todo um esquema de, justamente, de comercialização disso, porque você tem que legalizar, ainda mais madeira nobre, o mogno, que é uma madeira nobre, quer dizer, você tem que ter mecanismo de legalização para que isso possa ser comercializado. Então, professor, o que acontece é o seguinte, essa necessidade, não que não havia necessidade, mas essa cobrança, essa fiscalização, ela é muito recente. Então, todas as cidades do entorno viviam a custas, a economia era muito pautada nas madeireiras e nas serralherias. Existiam dezenas nessas cidades. O Mosaico, em si, ele fica quase que majoritário, quase que totalmente nos municípios de Altamira, que é o maior município do país, era o maior município do mundo até pouco tempo, e São Félix do Xingu, que é outro município extremamente extenso. Também... Ou seja, a área geográfica é muito grande. É muito grande e de muito pouca institucionalização. E o que acontece é que essa região, nos anos 2000, vem passando por um processo de institucionalização, de regularização. E aí sim, você, por um momento, você tem um aumento enorme dos conflitos, é quando eu entro para estudar essa área, porque os grupos... porque os grupos interessados, enfim, na exploração econômica, de qualquer forma, digamos assim, dessa área, começam a se ver ameaçadas de deixar de explorar uma área riquíssima em madeira, em minério, em possibilidade de pastagem, enfim. E também, cada um queria desmatar o máximo possível para ser ressarcido pelo Estado quando este, de fato, chegasse, para poder desocupar o... e também... para poder desocupar o território. E também é preciso entender que nessa região, quer dizer, não só nessa região, mas nessa região, a fraude fundiária era muito corrente, muito corrente, incluindo INCRA, incluindo Interpa, que é o Instituto de Terras do Pará, incluindo os... praticamente todos os cartórios, até um dado momento, estavam envolvidos em fraudes fundiárias. É porque é interessante, professora, justamente o fato de que todo o processo de... isso que a professora descreveu nos dias de hoje, nos duas últimas décadas, especificamente lá no Pará, é o processo histórico de ocupação aqui das terras no Brasil. Sim, concordo. No interior do Estado de São Paulo, por exemplo, para ficar aqui, perto da Universidade Estadual de Campinas, foi esse o processo também, de regularização, de ocupação de terras, a ideia de que a terra está vazia, a terra nula, a terra está vazia, então as pessoas podem ocupar porque não há ninguém ali. Então, eu acho que isso é algo histórico. Digamos que é a questão originária. É, exatamente. A questão originária é o tipo de ocupação e de mentalidade mesmo, de ocupação e desenvolvimento do capital, principalmente. Mas, enfim, de como a gente, como o outro enxerga o desconhecido, digamos assim. É, e algo que, para além da questão econômica, que é essa que a professora mencionou, que é o capitalismo, o avanço do capital, mas há uma questão da mentalidade que também a professora menciona. Quer dizer, você acaba transformando o ambiente e os seus ocupantes em algo que está lá para ser explorado. A própria palavra já diz isso, para ser explorado, às vezes até para ser desbravado, para ser, como é que se chama, todo um vocabulário de ocupação, até de estupro, da natureza e das pessoas. Sim, sim. Então... É essa a mentalidade, você olha para um grande território que ainda é pouco conhecido e, no caso da Amazônia, ela é bastante enxergada de forma homogênea pelo mundo externo, como um território para ser explorado e para alimentar, digamos assim, de matérias-primas o resto do país ou dos países. É, você tem razão, totalmente. Olha, professora Samira, queria agradecer muito sua participação no programa, tenho certeza que o nosso público ficará muito melhor informado a partir dessa entrevista sua. Então, queria agradecer muito sua participação. Eu agradeço e sinto só porque a gente só adentrou nas questões, é impressionante. É sempre assim. Mas eu agradeço muitíssimo. Obrigada. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri